O sol se pôs, mas um dia se vai Busquei viver minha vocação Recebi Tua luz, recebi Tua paz Senti Tua presença com o Teu amor Sei que nada faço Sento a graça que me faz andar Todo o meu trabalho Oferenda a Ti vai se tornar fruto do amor Tem outro sabor O fruto do amor Tem outro sabor É sinal da luz Vem do coração Vida que acontece É benção, comunhão Fonte de esperança De renovação Minha alegria É servir a Ti pra ser feliz Mesmo na incerteza Ouço Tua voz a me chamar Vai anunciar Vai fazer o bem Não te deixo só Contigo vou também Bonito Em Ti eu sei Nada vou fazer Mesmo se eu plantar Nada vai nascer Todos os meus passos Pedem Tua luz Sei que me sustentas Meu Mestre Jesus Minha alegria É servir a Ti pra ser feliz Mesmo na incerteza Mesmo na incerteza Ouço Tua voz a me chamar Vai anunciar Vai fazer o bem Não te deixo só Contigo vou também Não te deixo só